Não, dá uma olhada aqui como tá isso aqui de flor, duas horas da manhã, olha, olha que linda, olha ali em cima, olha, ali em cima, olha, olha, eu vim por acaso aqui fora agora, olha, olha como que tá isso, muito bonito, né? Muito bonito, olha, agora eu vou bater ela aí e pôr na fêmea aqui, nesse pendãozinho é a fêmea, beleza? Só que tá ruim pra me segurar, enxergar e fazer isso. Eu vim aqui, agora é duas horas da manhã, eu pus o pólen nessa coisa aqui, na fêmea aqui, olha, beleza? Pus aí bastante, não sei que vai dar certo, mas olha que linda que ela é. Um pouco do pólen aqui, não sei, porque eu fiz no escuro, aí, olha, aí eu pus na fêmea aí, mais outra ali, né? Vamos esperar, aquela em cima não alcança não. Uma passagem geral agora, beleza? Vou dar uma passagem geral aqui pra vocês, aí, olha, beleza? Olha, as florzinhas aí, olha, hoje é dia vinte e o quê? Vinte e dois. Olha, agora eu vou poder ver minha pitaia do jeito tudo arrumadinho aqui, pitaia com fruto, mais flor, né? Mais florzinha aqui, a gente já tá avançando pro mês de março, né? Mas aí, tudo arrumadinho aqui, ó, os pés de jabuticaba aqui, aqui os pés de imbu, tudo com imbu também, ó. Imbu, jabuticaba ali, e a gente vê, a gente limpou o terreno aqui, ó. Tá tudo limpinho agora, tava cheio de mato, né? Mas o problema é que a gente não tinha força, né? Pagamos pra alguém limpar. Ali eu deixei aquele matinho pra conservar aqui a planta. Mas aí, tá. Agora tá fácil pra vim aqui no quintal, ó. Então, ficou bom, os pés de pitaia aqui, né? Aí, ó, ali é aquela planta da Caudina fazer remédio. Aqui, ó, o pé de laranja é carregadíssimo. E a gente, agora a gente vai encher aquele canteiro ali, e vai, o canteiro, né? O Fernandinho vai vir encher pra mim. E aqui, os pés de coisa que tem aqui no quintal. Igual, vou te ter mostrado aquela flor, né? A flor dela lá também. Mas aqui tem os pés de pinha. Não tem pinha, mas... Olha aí. Ah, tem. Tem pinha, sim. Aí, ó. Aí, ficou tudo limpinho, né? Aqui a outra saída do quintal. Aí, ó. Muito bom, né? Tudo. Deu uma limpada geral. Então, agora fica... Aí, essa aqui, essa planta aqui, é a planta ali dentro de casa, né? Mas, eu pus aí. E ela ficou aí. Aqui tá. Eu pus essas coisas aqui pra dar pra galinha, mas a galinha, agora acabei com a galinha, né? Ó. Que a talhada que deu, eu queria aqui. Mas, aí, a Ruth mostrou isso aqui, ó. A Ruth mostrou... Mostrou esse negócio dela lá, que tava dando flor. Ó, meu, como que tá. Logo vai dar flor também, ó. Aí, ó. Esse aqui, orar por nobres, né? Orar por nobres. Aí, ó. Tem esse pepininho no meio também. Aí, mas como tá carregado de flor, ó, hein? Só falta dar flor, porque os botões já tá aí, ó. Beleza? Então, fica assim. Um abraço. Não deixa de se inscrever no canal. Natal Calabro no YouTube. Compartilhe. Comenta. É pra ajudar o Hospital de Amor. A gente faz uma coisa pra fazer vídeo todo dia. E todo dia põe no canal. É vídeo simples, mas de coração. Gosto muito de estar com vocês. E aí, no caso... Hoje em dia, a gente tá... É... Alegre de estar com esse canal pra ajudar. E muita gente sente alegria de estar inscrevendo no canal pra isso também. Beleza? Então, fica assim. Um abraço a todos os inscritos no canal. A turma de toda parte do Estado, dos 20 estados que tá inscrevendo no canal. Do Maranhão, da Paraíba, do Ceará, da Lagoa, de todos os lados. Muito obrigado. Aqueles que tá dando só joinha também. Faz coisa pra inscrever no canal. Não vai pesar no celular. Vai ajudar muito o Hospital de Barreto. Beleza? Então, fica assim, ó. A zarara passando. Ó. Aqui. Fica mais um pé de pitai aqui. Meus peixes. Aqui tem peixe aqui. Pra não dar dengue, né? Só que tá muito cedo pra eles comer, né? Então, não tá comendo agora. Beleza, então. Então, fica assim. Aqui o tanque de peixe. As folhagens. Aqui o pé de uva. Esse ano eu cortei. Quando começou a minguante, então, não deu muito pouco cacho. Mas, o ano que vem, eu vou cortar no meio por fim, né? Aí, ó. Tá caindo já a soia. Muito periquito por aqui. O pé de mangue já renovando pra dar. E aí, a gente fica feliz aqui. O céu todo pintadinho. Aí, esse periquito. Vem arara, vem periquito. Isso. Vamos espalhar esse vídeo. Vamos compartilhar. Vamos dar um like. Vamos inscrever no canal quem não é inscrito. Os 27 estados brasileiros. O exterior também já tá mandando recado pra nós aqui. Então, vamos fazer isso. Você que não é inscrito, escreve. E os que escreveram na praia ontem, os oito que escreveram, que eu dei, assim, alô aonde era o canal. Muito obrigado. Um abraço pra todos. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado.